Uma excelente opção para uma boa refeição no setor Coimbra é o Limas Grill Restaurante. Ambiente acolhedor, amplo espaço e respeito ao cliente são características da empresa que oferece uma variedade de mais de 50 pratos, entre quentes e frios, e um delicioso churrasco na brasa. No Limas Grill, tudo é preparado com total qualidade, higiene e muito carinho, a fim de proporcionar à clientela, além de um ótimo almoço, um atendimento realmente personalizado.